E nós vamos então Vitoca para a Europa Europa Isso aí Vitoca Dá ficha Vitoca Café Montoeira Café Montoeira Agora Que propaganda hein Café Montoeira Café Montoeira No coração da família Brasileira Isso aqui é uma propaganda As compras As compras Na esquerda Tipo propaganda De quali Café Montoeira Bordado Vamos lá Salve salve Meu querido inscrito Meu querido inscrito Aqui do canal Terra Liga Do podcast Terra Liga Muito obrigado Pela presença Pela paciência Pelos comentários Pelo envolvimento Aqui com o nosso canal Pelas pedradas Também Então sempre que a gente Comer uma canelada A gente vai dar Aqui o retorno disso Então não temos Problema em relação a isso E hoje Big Johnny Ontem a gente colocou Um bom semanário Sobre o destaque Da semana Que foi a saída Dos Estados Unidos Do acordo nuclear E agora a gente Atravessa o Atlântico Remando 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 Você vai Você vai atravessar Remando Vai Com esse chassi de gringo Que você está virando Aí Você vai Não consegue Não consegue Não consegue Arar Você não consegue Capinar Nem um campo De futebol Vai remar O Atlântico Não Vitor Nós temos o café Montoeira Que dá energia Para a gente Agora sim Está vendo Três corações Fique esperto O que a gente pode Fazer por vocês Olha aí que beleza Ambev Fica de olho aí Jorge Paulo Lema Ei Ei Jorge Paulo Lema Vamos lá Agiliza aí Vamos Vamos dar uma moral Vamos dar uma moral Para o Terra Negra aqui Olha só João Chegando lá Chegando lá Chegando lá Nós vamos para uma notícia publicada na Deutsche Welle Deutsche Welle Deutsche Welle Que é uma grande rede de divulgação de informação da Alemanha E a O título é o seguinte Estados Unidos decidem eximir Brasil de tarifas sobre aço e alumínio E aí você me pergunta, ô Vitinho Pelo amor de Deus, por que você colocou isso no bloco Europa? É pelo seguinte, olha que interessante Casa Branca comunica princípios de acordo com o Brasil, Argentina e Austrália Enquanto prorroga prazo para a União Europeia em um mês Executivo Europeu responde que Não negociará sob ameaças e exige isenção plena e permanente Então a resposta foi muito dura e foi direta para o gabinete do Salão Oval, João Marcelo Pois é, e mais uma vez essas questões ligadas aí A famosa guerra comercial, né? O que se institucionalizou, né? A mídia institucionalizou de guerra comercial E eu vejo o seguinte, Vitor, os europeus na realidade, né, Vitor, muito bem Nós estamos cuidando muito bem desse patrocinador Tem que agradecer, João, patrocinador Isso aí, cara, fiquem atento Desculpa ter atrapalhado Você fica beijando o cara Errou eu Posso ter de café Quero café É uma porcaria Quero café Vamos falar sério Pouco detalhe A gente tomou uma aqui, João Vamos falar sério Vamos falar sério, então Então Eu pergunto a você, Sr. Vitor Augusto A Europa é uma grande produtora de minério de ferro? Produtor de minério de ferro, não O Brasil é, Sr. Vitor Augusto É, é o principal exportador de minério de ferro do planeta A Austrália é, Sr. Vitor Augusto A Austrália é monstra, monstra A Argentina nem tanto, mas produz, né? Produz Então, veja bem Não é à toa que os Estados Unidos Está pensando nesse movimento tarifário Em relação ao Brasil, Argentina e Austrália Justamente Ou seja, você tem uma commodity Que é importantíssima no mundo Que é o minério de ferro Que vai ser muito direcionada ao mercado chinês Mas aí, o que isso tem a ver com o aço? Óbvio, ela está dentro da cadeia produtiva do aço Se você reforça uma isenção tarifária Para o aço dessas regiões Inevitavelmente, o que você vai ter? Você vai ter um fluxo siderúrgico Especialmente do Brasil para os Estados Unidos E isso vai aumentar a influência comercial dos Estados Unidos no Brasil A ideia é que Um dos principais, digamos Movimentos econômicos da China na América Latina Foi quando ela, a partir do início do século XXI Estabeleceu uma relação cada vez mais próxima de comércio Tanto com o Brasil, com a Argentina Se a gente pensar no contexto do Mercosul E uma redução da participação dos Estados Unidos Nesse comércio com o Mercosul Talvez aí o movimento Seja um movimento de reafirmação Da influência econômica Dos Estados Unidos Dentro do seu quintal Entre aspas Sim, sim Que foi sempre a América Latina Dentro do aspecto da doutrina Monroe E me parece que o senhor Trump Não pensa diferente dos republicanos Que sempre olharam para a América Latina Dentro desse contexto Então eu vejo que é um movimento nessa direção Não, concordo plenamente, João E agora a prerrogativa dos comissários europeus A prerrogativa dos comitês executivos É justamente atacar essa posição do Trump Uma posição mais isolacionista E imperar que efetivamente Para os próximos anos Isso vai gerar uma incerteza no mercado Na verdade para os próximos anos não Para as próximas semanas e meses Isso já gera uma série de insatisfações Em relação a algumas corporações europeias E de acordo com as palavras Da própria Comissão Europeia Qualquer futuro programa de trabalho transatlântico Tem que ser equilibrado e mutuamente benéfico O problema é que quando se fala De equilíbrio e mutuamente benéfico Isso também pode dar voz ao Trump Porque Estados Unidos tem um déficit comercial Com a Europa também Então logo quando se diz mutuamente benéfico O Trump pode atacar também Nesse prisma aí O que é complicado Então aguardemos as próximas decisões Em relação a essas questões E ainda no Bloco Europa Professor João Marcelo A gente tem uma notícia importante Para o mundo cristão em geral Mais especificamente para o mundo católico Que é a notícia publicada também pela Deutsche Welle Em que o número 3 do Vaticano Vai a julgamento por denúncias de pedofilia O tribunal australiano determina a existência de evidências suficientes Em múltiplos casos contra o cardeal George Pell Que é o chefe das finanças da igreja E é clérigo de maior patente a ser julgado por acusações de ofensa sexual Maior do que isso praticamente é só ser chegado o Papa Então foi mais um dos escândalos Esse especificamente como ele era australiano Ele é australiano, morreu né Ele é australiano Será julgado na Austrália E a juíza A juíza Pelinda Wallington Não é Wellington É Wallington Determinou que existem evidências suficientes E fortes Suficientemente fortes em múltiplos casos Então desde a década de 70 Existem casos de assédio do George Pell E isso me fez lembrar Eu estava lendo isso, João E no domingo passado Dois domingos anteriores Teve um escândalo que foi divulgado pelo Fantástico Da ginástica olímpica brasileira Inclusive o Diego Hipólito Trabalhou bastante em cima disso também Que é a denúncia de sucessivos assédios sexuais A menores de idade Lá na ginástica olímpica brasileira Há bastante tempo Há muito tempo mesmo O que também Evidentemente vai extrapolar Essa esfera aqui De trabalho do Vaticano Pois é, senhor Vitor Augusto Eu queria só trazer essa ponta dessa notícia Nem sugerir aí na pauta Inclusive do nosso semanário Mas eu achei curioso É Um alemã de 89 anos Começa a cumprir pena Por negar o Holocausto Bem, a velhinha conhecida como vovó nazista Ela nega sistematicamente o Holocausto E ela foi condenada inúmeras vezes Por refutar o extermínio de judeus Que diz, ela diz ser A maior mentira da história Então O que me chamou muita atenção nessa história É o seguinte A polícia alemã Justiça alemã Prendeu Uma senhora de 89 anos Porque Ela De certa forma Cometeu um ato criminoso Pelas leis da Alemanha Justamente E evidentemente Vai ser preso Vai ser preso Independente da sua idade Eu pergunto, senhor Vitor Augusto Onde está o nosso querido Paulo Maluf? Ah, não O Paulo Maluf não pode ser preso, não Ele tem deficiências sérias de saúde Tem problemas sérios É um absurdo O Paulo Maluf Eu lembrei do Maluf Associei essa velhinha nazista Eu não sei porque eu fiz essa associação Justamente Eu também não sei Eu acho que isso aí Eu peri Eu acho que você forçou a barra Porque você é muito inencioso Entendi Foi mal Olha só Eu só queria trazer dados Dessa notícia da Deutsche Welle Que são dados assustadores Quando eu li Eu fiquei apavorado Que foram mais de 4 mil crianças Vítimas de crimes sexuais Em mais de mil instituições católicas australianas De 80 até 2015 E nos Estados Unidos De 1950 a 2013 A igreja católica recebeu denúncias Denúncias Fora as que não tiveram Tiveram denúncias Recebeu denúncias De cerca de 17 mil vítimas De abusos cometidos Por cerca de 6.400 membros do clero É algo Assustador Então que a gente olhe pra isso E realmente reflita bastante Sobre o nosso cotidiano Porque de fato Tá muito mais perto Do que a gente imagina Muito Mas então O João que tá aqui Que é pai Sabe muito bem disso O Bic que tá aqui Que também Também é papai Sabe muito bem disso O quão nefasta é Uma possibilidade De ter alguém Alguém cometendo Esse tipo de assédio Assim contra os seus filhos Isso aí é É uma coisa que Realmente tem que ser tratada Com muito rigor Infelizmente cada vez Mais associada E a diferentes setores Da nossa sociedade Justamente E aí João Pra sair desse bloco Europa E ir pro bloco mundo Ultra rápido E pra você ver Como é que a geopolítica É algo fascinante Que muda de uma hora pra outra Ontem eu tinha selecionado Uma notícia pra pauta Sobre uma sugestão De local de encontro Do Trump Com o Kim Jong-un E hoje de manhã Já foi então Firmado Que possivelmente Possivelmente Esse encontro Vai ocorrer em Singapura E vai ocorrer No dia 12 de junho O dia dos namorados Eles vão viver Um bromance Lá em Singapura Olha que maravilha Beijo hein E justamente por isso Justamente por isso O presidente Sul-coreano Além de uma comitiva De 18 republicanos Congressistas Dos Estados Unidos Mas uma cacetetada De gente na internet Defende Que o Trump Seja o próximo Ganhador Do prêmio Nobel Da paz Então Aí o pacifista Donald Trump Possivelmente Vai ganhar Um prêmio Nobel Da paz Ele apenas É um indicado Quando eu falo Possivelmente Na verdade Eu estou forçando a barra Ele só é indicado Mas Dado Dados Os outros Ganhadores De prêmio Nobel Da paz Eu não duvidaria Que o Trump Possa ganhar também Enfim Não venha o caso agora Eu só queria trazer Essa pitoresca notícia Para vocês Do encontro Do Kim Jong 1 Com o Donald Trump Marcado para o dia 12 de junho Então não percam O beijo Cinematográfico Vai ser Cinematográfico Vai ser Donald Trump E Kim Jong Vai ser incrível Vai ser incrível Vai ser o primeiro encontro De um presidente norte-americano Com um líder norte-coreano Em 70 anos Então merece um prêmio Nobel Não é João Você também Você também é muito tendencioso Pelo amor de Deus E aí saindo desse bloco Desse bloco mundo Entre Estados Unidos e Ásia Indo para a nossa região aqui Voltando para a América Latina Eu sou latino-americano Tranquilo E precisamos ficar mais tranquilos Porque João Marcelo A América Latina É a região Mais violenta Do mundo Del planeta Del planeta Olha só Essa chamada Del planeta Que beleza Porque o curso de idiomas Não quer para funcionar Gente Não Essa notícia É a notícia Da Deutsche Welle também E tem uma chamada Assim A região abriga Apenas 8% Da população mundial Mas concentra 33% Dos homicídios A ponto estudo Em quatro países Latino-americanos Entre eles O Brasil Acontece um quarto Dos assassinatos Do planeta É algo ultra preocupante Professor Big Johnny Pois é Então nós temos aí Uma situação De reconhecer Que a América Latina Com seus indicadores De violência É um relatório Produzido aí Pelo Instituto Igarapé E publicado Quinta-feira Dia 26 de abril Pelo diário americano Washington Post Naturalmente Os dados São estarrecedores 33% Dos homicídios É muita coisa Então assim Você pensar Que ao menos 473 mil pessoas São assassinadas No mundo A cada ano Uma média De 6.2 Assassinatos Para cada 100 mil habitantes E a América Latina E o Caribe Abrigam 8% Da população mundial Então essa é a conta Mas concentram 33% Dos homicídios globais Então Veja bem 17 dos 20 países Com as maiores taxas De homicídios Estão localizados Na América Latina E no Caribe 4 países Da região Brasil Colômbia México México E Venezuela México e Venezuela São responsáveis O quadro Porque as vezes Do mundo Luiz Maranhão E a Nanendela Que a Nanendela É uma cidade Na região metropolitana De Belém No Pará Então Isso porque a intervenção Federal no Rio de Janeiro Tem que efetivamente Resolver o principal problema De segurança pública Do Brasil Que é A cidade do Rio de Janeiro Que beleza A interiorização Da violência É algo que já é medida Há muito tempo Pelo Atlas Da violência No Brasil Houve um crescimento Por exemplo No Rio Grande do Norte Que é o estado Onde você teve O maior gap O maior crescimento De violência No país Mais de 300% É o aumento Dos indicadores De homicídio Entre 2007 E 2015 O que mostra Que são dados Se você pega o Brasil Mas isso vale Para Colômbia Isso vale Para Venezuela Isso vale Para o México Um contexto De urbanização Acelerada Então O crescimento Desordenado Das cidades Está na base Desse processo A violência Ela Que era muito forte No campo Ela se transfere Para as cidades Um desemprego As desigualdades sociais Que são elevadíssimas Nós temos aqui Estamos entre os maiores Coeficientes de higiene Do planeta Terra Tudo é motor De violência E além Seu Vitor Augusto Da facilidade Da maior difusão Principalmente Dos últimos 30 anos Das armas de fogo No Brasil Acontece 71% Dos homicídios Estão relacionados Ao uso De armas de fogo E aí A questão é A solução Brilhante Para a resolução Da segurança pública Que muitos Dos nossos Queridos Deputados Da bancada Da bala Encontram É justamente Facilitar o acesso Ao armamento É Eu não tenho Nem Diante desses números Que a gente Expõe aqui Qual é A condição De você Defender Essa tese Justamente Ao meu ver Nenhuma E aí Vamos Vamos deixar Para os defensores Também Que defendam Essa tese Da campanha De liberalização Das armas E do posse Enfim Depois a gente Pode fazer Mais aprofundado Em relação A isso Passando Saindo aqui Do Brasil João Brasil Que a gente Traçou o mapa Da violência Chegamos A um País Vizinho Muito importante Nosso Que é A Argentina A Argentina A Argentina Teve uma Reportagem Bem interessante Agora No El País Um jornal Espanhol E ela Recorre Ao FMI Após Perda Do valor Após O valor Do peso Despencar A perda Significativa Do valor Do peso Há alguns Minutos Conversei Com Cristina Lagarde Sua diretora E nos Confirmou Que vamos Começar Hoje mesmo A trabalhar Em um acordo Anunciou Macri Na Terça Feira E aí João Marcelo Pois é Mais uma vez Essa relação Incestuosa Da Argentina Com o FMI A Argentina Que criou Um endividamento Histórico Com o FMI Na famosa Crise de 2001 Que foi a pior Crise da história Da Argentina Os argentinos Desenvolveram Uma espécie De animosidade Vamos colocar Em palavras Bonitas Quase um ódio Do FMI Porque foi Todo um pacote De austeridade Que surgiu Diante do Empréstimo Fornecido Lá em 2001 E No ciclo Kirchner Esse Pacote de austeridade Ele foi De certa forma Amenizado Porém Como No ciclo Aqui Do PT No poder Um aumento Dos gastos Públicos E esse aumento Dos gastos Públicos Numa conjuntura Atualmente Desfavorável Do ponto de vista Econômico Então O Estado Mais uma vez O Estado Argentino Revela Sua grande Fragilidade Porque Essa fragilidade Está muito Relacionada Ao dólar E isso Tem Relação Com a ação Dos Estados Unidos Os Estados Unidos Ele aumenta Sua taxa De juros O Banco Central Americano Aumentou Sua taxa De juros E isso Aumentou O que? Aumentou A rentabilidade Para os investidores No mercado Financeiro Americano Com isso Você tem Uma revoada De dólares Para os Estados Unidos E quando Você tem Uma revoada De dólares Para os Estados Unidos Evidentemente Há uma fuga Desses dólares De mercados Como o mercado Argentino No momento Que você Diminui A oferta De dólares No mercado Argentino A moeda Argentina Começa A desvalorizar Em relação Ao dólar E isso É o efeito O dólar Subiu Para 23.50 Pesos Sua conta Então Vitoca Você pode Comprar Sua passagem Para Buenos Aires Hoje Comer um bom Bife de lombo Bife de chorizo Exatamente Nossa senhora Eu pensei Que gosta Do Taná Mas o Taná No Uruguai Não é PC Não é PC PC está dormindo Então Enquanto o dólar Subiu 5.3% Em relação ao peso Argentino A Colômbia Desvalorizou 1.4% O Chile 1.3% E o Real 0.8% Então Isso é uma situação Que os argentinos Desvalorizam Em relação Sua moeda Desvalorizam Em relação Ao dólar Mas também Desvalorizam Em relação A outras Moedas Aqui na América Do Sul O que pode Ter um efeito Digamos Positivo Para quem Na Argentina Então tem gente Que ganha Tem gente Que perde Justamente Então num contexto De desvalorização Cambial Os ganhos Dos setores Exportadores Perfeito O setor argentino Exportador Ele vai ter ganhos Porém Um achatamento No poder de compra Do argentino Justo E aí Nessa Dinamicidade Toda João Marcelo A gente saiu Do Brasil Foi para a Argentina E agora Num bate e volta No mercado financeiro Num setor financeiro Nos bancos Nessa confusão Toda nessa loucura Toda nesse pagode danado A gente chega aonde Numa notícia Importante Da BBC É culpa sua Que a maior Favela de São Paulo Terá banco E moedas próprios A favela de Paraisópolis A maior de São Paulo Segundo o censo de 2010 Vai ter um banco E uma moeda própria Administrados Por seus moradores Será a primeira vez Que uma comunidade Da Zona Oeste Paulistana Terá uma iniciativa Como essa Então Esse banco Será Organizado Pela própria Associação De moradores E dos comerciantes E essa moeda Que é apelidada De Nova Paraisópolis Vai ser impressa E circulará Só dentro Do bairro Só dentro Da comunidade É bem interessante Essa notícia Não é João Isso é uma Alternativa Aos Juros altos Cobrados Pelos bancos Maiores E eu Antes de ler Essa notícia De fato Não sabia Nada Sobre essas relações Existe Existe Uma rede Brasileira De bancos Comunitários Que ela Diz que Há 103 instituições Como essas Operando no país E elas Giraram 40 milhões De reais Em 2016 E no final Do ano passado Entre 2016 E no final Do ano passado Então É um Bom dinheiro Girando Dentro dessas Comunidades Então O comércio É muito Ativo A população Precisa De micro Geração De crédito E é uma Iniciativa Bem mais Interessante E isso Tudo Está salvaguardado Está respaldado Pelo Banco Central E Aí elas Ficam Sobre o controle Da Secretaria De Economia Solidária Do Ministério Do Trabalho É uma Boa iniciativa Uma Bela Iniciativa E Evidentemente No No meio Dessas Desses Bancos Comunitários Pode Ter Um Banco Que Faz Pilantragem Pode Mas Que a Iniciativa É interessante É A ideia A concepção É bem Interessante Partindo Saindo Dessa Análise Em relação A desigualdade Social Brasileira A desigualdade No acesso A geração De renda Enfim A gente Chega Na questão Que Para mim É um Dos principais Tópicos A serem Debatidos Pelos Candidatos A presidência Da república E a gente Vai fazer isso Daqui A Os candidatos A presidência Da república Que Seria O tópico Da Deficiência Na verdade Do déficit Habitacional Professor Big Johnny Como Já diria Aqui A reportagem Da BBC Que está Na descrição Desse vídeo O Brasil Tem 6,9 Milhões De famílias Sem casa E 6 milhões De imóveis Vazios O desabamento Agora Recente Do edifício Wilton Paz De Almeida Que pegou fogo E Durante a madrugada No centro De São Paulo Escancarou O grande problema Relativo ao déficit Habitacional Em nosso país E lança luz Agora Sobre a situação Dos imóveis Vazios Que mesmo Sem condições Adequadas Atraem Milhares De pessoas Em busca De um teto Pois é O estudo Mostra Que nós temos Aqui 6,9 Milhões De famílias Sem casa No país Se você Pensar Num núcleo Familiar Composto Por 4 pessoas Isso vai Girar Alguma coisa Em torno De quase 30 milhões Um pouco Mais de 30 milhões De pessoas No país Sem moradia E são 6 milhões De imóveis Vazios No Brasil Essa é a conta Então Uma grande Questão Que se fala Ou que se Se bate Muito Numa política Sólida De moradia No país É que a necessidade De se fazer Uma reforma Urbana Ou seja E essa reforma Urbana Um dos principais Pontos É a diminuição Da ociosidade Dos imóveis Nas grandes cidades Ou seja Você tem uma Política Urbana De assentamento Nesses imóveis Ociosos E muitos Desses imóveis Como foi o caso Do edifício Wilton Pais De Almeida São imóveis públicos Então A questão Da função Social Que é uma Das questões Ligadas Ao acesso A terra Também Ao acesso A moradia É uma Das principais Demandas Que certamente Está coberto De razão Vitoca E vai aparecer Nessas eleições E justamente Por isso Os movimentos Sociais Que demandam O acesso A moradia Eles aumentaram Seus níveis De organização Nos últimos Anos A gente sabe Que o movimento Do sem teto É um movimento Que tem uma mobilidade Uma influência Uma quantidade De pessoas filiadas Muito grande Né E justamente Porque Essa filiação Vem da própria Da própria demanda Né Por moradia Já vi isso Por exemplo Que você tem aqui Na nossa cidade Na região metropolitana De Belo Horizonte Você tem O Isidora Que é formado Por três vilas Interligadas Esperança Rosa Leão E a Vitória Essa Essa ocupação Do Isidora Ela reúne aqui Na nossa região Metropolitana 30 mil pessoas Numa área De 900 hectares Ou seja É Você pensar Que numa região Metropolitana Terceira maior Região metropolitana Do Brasil Uma área De 900 hectares Era mantida Ociosa Então Essa é a questão Como Uma ocupação Do povo sem medo Lá de São Bernardo Né E Em uma semana Essa ocupação Tinha reunido 6 mil pessoas Então A pressão Desses movimentos Ela vem Só aumentando E o próprio Imaginem que esse tipo De ocupação De ocupação De ocupação Ela só está Vinculada A um contexto De países Periféricos A gente lembra Que um incêndio Consumiu A Greenfield Tower Um prédio Um prédio de 127 apartamentos Para pessoas De baixa renda Em Londres E isso tem Aproximadamente Dois anos Ou seja É claro que Essa aqui no Brasil Ela é ratificada Ela é mais do que Endossada Pelo Estatuto Das Cidades De 2001 Com o governo FHC Que é um estatuto Brilhante Em relação A questão Da moradia Urbana E que infelizmente A pressão Das grandes corporações Principalmente Das grandes empreiteiras Que são as grandes Responsáveis Pela promoção De política pública No tocante Ao déficit habitacional Acaba Não sendo levada a cabo Tanto a nossa Carta Magna A Constituição De 88 Quanto o Estatuto Das Cidades De 2001 Que é uma Lei nacional São Importantíssimos Na defesa Da habitação Como Algo Um direito Básico Do cidadão E cumprir a função Social De um apartamento Na cidade Hoje Para uma população Com o perfil Da população Brasileira É tão relevante Quanto cumprirmos A função social Da terra E por isso Que eu Reiterei Quando eu comecei A dizer Que Que efetivamente Se não existe Um país Com Acesso justo A terra Não existe Um país Com acesso Justo A propriedades E a imóveis Urbanos Então por isso Que no debate Político Tem que ser inserido Evidentemente A reforma Agrária E tem que ser inserida Também A questão Da reforma Urbana Então eu espero Então eu espero muito Que os debates Sejam mais Sejam mais Qualificados Principalmente Pela figura Do Boulos Ser um representante Do movimento Trabalhador Sem Teto Deixa eu te explicar Uma coisa Eu não estou falando Que Eu votarei No Boulos Eu só estou falando Que o debate Vai aparecer Principalmente Porque o Boulos É Um militante Desse setor Então É inevitável Que esse debate Apare... Para com ele Ó Caneca vermelha Não Ah Para falar que agora O café é vermelho Eu estou sendo Patrocínio da mãe Aqui Então não é por isso Inclusive Inclusive Para evitar Que alguém ache Que eu vou votar Que eu sou um esquerdista Que eu vou votar No Boulos E tudo mais Vem a próxima notícia E última notícia Que a gente vai passar aqui João Para você parar de falar bobagem Que é o seguinte O Joaquim Barbosa Anuncia A sua Saída A sua retirada Da corrida presencial E aí É importante A gente A gente colocar isso Eu considero Uma perda Muito grande Para a corrida presencial Uma pessoa Da inteligência Do Joaquim Barbosa Sair da corrida presencial Então Entendam Eu falo Que o Guilherme Boulos Ele valoriza Sim a corrida presencial Da mesma forma Que o Joaquim Barbosa Valoriza São pessoas inteligentes São pessoas Que sabem Debater Então É muito importante Que eles Que eles estivessem Nos debates eleitorais Efetivamente E eu fico muito triste Por essa decisão Do Joaquim Barbosa Que ao meu ver Foi uma decisão Estratégica Principalmente em relação A questão Do Da verba De campanha Que ele teria E ao meu ver Também a Marina Silva Está perdendo E muito Em não ligar Para ele Correndo Pedindo apoio dele Pois é E o próprio Joaquim Barbosa Aqui nas eleições De 2014 Foi para Buenos Aires Para não Se submeter A uma Uma pressão Aqui Justamente Nessa convogatória Dos candidatos Querendo seu apoio Que o Joaquim Barbosa Ficou muito famoso Além de ser O primeiro ministro Do STF negro Que já foi Alguma coisa histórica Foi Com certeza Ele foi também Um cara que Lançou Exatamente O processo O famoso processo 470 Que foi o processo Do Mensalão E esse processo Do Mensalão Abriu toda A caixa de Pandora Da corrupção Que nós Temos acompanhado Nos últimos anos No Brasil E As pessoas Podem também Por outro lado Vitoca Nesse momento Jogar pedra Falando que nós Estamos Só olhando a corrupção Por um lado E aí Os petistas Vão jogar pedra Na gente Mas vamos lembrar Que o próprio Joaquim Barbosa Foi contra o impeachment Da senhora Dilma Rousseff Já fora do STF Ele se posicionou Contra Ele teve embates Históricos Dentro do STF Com o Gilmar Mendes Que pra mim Essa é a minha opinião Ok Então estou expressando A minha opinião É uma das figuras Mais nefastas Da política brasileira O senhor Gilmar Mendes É uma das figuras Mais nefastas Da política brasileira E a gente pode Aprovar isso Por A Mais B Mais C E Dentro desse contexto A gente pode afirmar Que ele desiste Declarando o seguinte Declarando que ele Via com muito temor As eleições brasileiras Em três aspectos Primeiro Ele vem com temor Que ele sente Que há uma forte articulação Do governo Temer Ou do senhor Michel Temer Para se manter no poder Bom Eu não sei como Um presidente com 3% Ou 4% de aprovação Vai ser reeleito Mas ele indica Que ele tinha medo Também da ascensão Do Bolsonaro E num terceiro aspecto Ele fala Na questão Que ele não 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 Vê como uma impossibilidade Ou algo muito distante Um golpe de estado No Brasil São declarações dele Joaquim Barbosa Né E ao desistir Do processo Né Ele falando assim Olha intuitivamente Ele falou assim Olha Ele seguiu a intuição dele De acordo com ele O senhor Olha O Joaquim A intuição dele Falando com ele Não mexe com isso Não Não mexe com isso não Eu acho que Em algum nível Ele está certo Ele como um homem Muito inteligente Que é Ele percebeu A loca Que ele estava entrando E como um homem sensato Você não é presidente Do Brasil Nesse momento É realmente Um quadro Muito complicado Né O senhor Vitor Augusto Justamente Ser presidente do Brasil Chefe da executiva É algo muito complexo É um desafio Absurdamente grande Eu votaria em você Vitor Augusto O João É impressionante É porque assim O cargo de presidente Da república É um cargo Muito complexo Então os senadores Deputados federais Eles são esquecidos lá Eles Só para se ter uma noção Todo o trabalho Do congresso nacional Já acabou 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 Eles não trabalham Mais esse ano Então assim Ser deputado federal E ser senador É ridiculamente fácil No Brasil Haja vista O tanto de loucos Insanos Dementes Que tem lá No congresso nacional E aí Ser um presidente Da república É um desafio Gigantesco Porque conseguir Articular tudo Politicamente Você tem que ser Muito bom Mas muito safo No Brasil Para você ser um bom Presidente Como o FHC foi Como o Lula foi E acaba Acaba escorregando também Não tem jeito Não tem como Então com isso A gente finaliza O nosso bloco Brasil Professor João Marcelo E queríamos agradecer Novamente Ao Café Montoeira Muito obrigado Que nos deu O nosso patrocínio Do semanário Da semana Da semana E queria também Agradecer a todos vocês Que nos acompanham aqui Por favor Queria inclusive Fazer um pedido A todos vocês De compartilhar Os nossos vídeos De se envolver Com o Terra Negra Porque a gente Apesar de Fazer todos esses vídeos A gente não tem Não tem condições De dispersar Mais do que já Dispersamos Os nossos vídeos aqui Via Youtube Então a gente Conta demais Com a participação De vocês Compartilhando Os nossos vídeos Clicando aqui Dando um joinha Ou dando até um dislike Comentando os nossos vídeos E por favor Indique para algum amigo Para algum interessado Em geopolítica Atualidade Ciência Indique o nosso canal Do Terra Negra Que é o youtube.com Barra Terra Negra E não deixe de conhecer Também o nosso programa De apoiadores Que é o apoia.se Barra Terra Negra Então No mais é isso Até amanhã Um grande abraço E tchau tchau Tá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti